Olá a todos! Seguem algumas notícias da semana da área de hardware. A Cipide reafirmou seu compromisso em lançar a placa Tang Primer 20K em agosto de 2022, com 20 mil unidades lógicas e 2 GB de memória DDR3. A Cipide também oferecerá uma dock para desenvolvimento, com conectores HDMI, Ethernet, USB, saída de áudio, botões, pinos de PIO, tornando-se, além da placa Tang Nano 9K, uma ótima pedida para usuários que querem desenvolver aplicações com hardware específico. A Enjoy Digital está trabalhando com empenho para oferecer ao chip de FPGA o suporte ao Litex. Se você não sabe o que é o Litex, recomendo fortemente conferir o vídeo aqui do canal sobre o assunto, e no nosso vídeo em que colocamos um processador RISC-V de 32 bits e um FPGA com 1.280 unidades lógicas. Pelo suporte ao Litex de um FPGA com 20 mil unidades lógicas, abrirá muito espaço de possibilidades para desenvolver hardware dedicado para tarefas especiais. Além do Litex, também foi anunciado o suporte ao Open FPGA Loader para esta placa. Se você não sabe o que é o Open FPGA Loader, também tem vídeo no canal falando sobre isso. Resta saber ainda qual vai ser o preço anunciado da placa e da sua dock. Considerando que a placa Ice Sugar Pro com a dock custa cerca de R$362 sem o frete, o que dá cerca de R$65 nas cotações atuais, espero que a placa da Cipide venha num preço bem mais baixo que esta, porque esses chips de FPGA da Gowin não são conhecidos por ter ferramentas de desenvolvimento livres e de código aberto. A despeito do Projeto Apícola, que é uma iniciativa da comunidade de prover ferramentas de desenvolvimento livres por engenharia reversa, como já falei neste vídeo do canal. Um outro assunto que gostaria de trazer é que já fizeram emuladores para computadores de 8 bits consagrados da época em que foram lançados, como o Commodore 64 e os EX Spectrum, usando a Raspberry Pi Pico, o que não me deixa surpreso. Em virtude dos microcontroladores atuais estarem cada vez mais poderosos, e isso não inclua apenas a Raspberry Pi Pico. Andei passando por alguns canais do YouTube ultimamente, e me surpreendi com alguns vídeos de profissionais, aparentemente, com a melhor das intenções, tentando classificar microcontroladores e microprocessadores, de uma forma um tanto questionável. Apresentando argumentos como microcontroladores executam uma única tarefa, que não rodam sistemas operacionais, ou que um é usado em sistemas embarcados e o outro não, e outros canais menos conhecidos falando que um foi feito para calcular e o outro não. A diferença é sutil entre eles, ainda mais hoje em dia, onde, como eu falei, os microcontroladores estão cada vez mais poderosos. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Uma outra notícia é que a Pine64, conhecida por fazer hardware de projeto aberto, lançará a placa Star64 para venda. A placa contará com um processador RISC-5 de 64 bits, chamado Star5 JH710, com uma GPU BXZ-232, que eu particularmente não conheço, mas em outro artigo do Tom's Hardware diz que é capaz de realizar trabalhos em renderização 3D. Por enquanto, a placa ainda não tem um preço anunciado. O Japão entra em parceria com os Estados Unidos da América em pesquisa e desenvolvimento para lançar produção de chips de 2 nanômetros em massa. A TSMC acusa a SMC de copiar a tecnologia de produção de chips de 7 nanômetros, após identificar que seus soques para mineração de bitcoin serem, diz a empresa, muito similares aos dela. A Samsung inicia produção em massa de chips de 3 nanômetros. A previsão de produção da segunda geração em 3 nanômetros está prevista para 2023 e 2 nanômetros em 2025. Colaboradores da founder chinesa SMC estão sendo forçados a permanecer em seus locais de trabalho para atenderem a uma demanda governamental de restrição à Covid-19 para assegurar a estabilidade da produção dos produtos. O Analog Pocket agora pode executar jogos armazenados em ROMs, graças a um recentemente update de firmware. O Analog Pocket é este dispositivo, que parece um Game Boy. Ele é assim porque ele realmente roda jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Mas ao contrário de muitos dispositivos portáteis vendidos por aí, baseados em emuladores em retroarch, este dispositivo em especial possui dois FPGAs, que copiam o design exato do hardware dos dispositivos originais. Da mesma forma como acontece com o Mr. FPGA, por exemplo, que vai dar a sensação idêntica ao hardware original, sem latências. Antes do update, apenas era possível jogar encaixando as fitas originais. E agora é possível gravar as ROMs e jogar no dispositivo, sem a necessidade de ter a fita disponível. Hoje em dia, há peças de hardware que podem ser soldadas a consoles originais, que fazem o dispositivo dispensar o uso de mídia física original, como cartuchos e CDs, e carregar ROMs. Um canal muito bacana no YouTube que faz esse tipo de procedimento é o Long Island Retro Game, que eu recomendo acessar para saber mais sobre o assunto. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!